Música O BJJ Club aqui em Barueri no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu 2014 com o Thalita Nogueira. Thalita, quando que você começou a treinar Jiu Jitsu? Quantos anos você tinha? Então, eu comecei a treinar Jiu Jitsu, acho que com 20, é faz uns 8 anos que eu treino Jiu Jitsu já. Como que era o reconhecimento do esporte com as mulheres na época e como que é isso agora? É, a gente sempre comenta entre a gente, a gente é bastante amiga aí, as meninas que treinam, que lutam, que, pô, nem se compara, né? Antigamente você vinha num campeonato, ainda mais na faixa preta, eram 4 meninas, 5. Hoje, no Mundial, às vezes são duas folhas de absoluto feminino, aqui quase uma folha cheia. É muita menina mesmo, porque as meninas menores já estão continuando e tá crescendo. Hoje em dia tem bem mais meninas nas academias treinando. Eu vejo isso pela minha própria academia mesmo. É, o interesse das mulheres é em treinar o Jiu Jitsu, né? E é um interesse que, na verdade, é reflexo do que o Jiu Jitsu faz pela vida da pessoa, não é isso? É, eu acho que muita gente no meio do Jiu Jitsu aí, tanto dos meninos quanto das meninas, tem histórias pra contar. Eu tenho a minha, quem me conhece há um pouco tempo sabe das minhas dificuldades aí no passado com a minha família, com o lance de balata, as coisas todas que todo adolescente tem. E quando a galera, a gente fala, quando o pessoal entra no Jiu Jitsu, vira tipo paixão, né? É o primeiro treino ali. É mais que, meu, pô, eu falo pros meus amigos que eu nunca vi um esporte fazer isso. Você ficar tão ligado às pessoas que estão ali com você. É, tipo, você quer ir pra academia pra encontrar seus amigos, pra treinar. Eles acabam virando sua família, né? Sua segunda família. Acho que isso atrai muita gente. Você hoje, é, tá na, bom, você passou agora, amanhã é final, amanhã é domingo, é final do Brasileiro 2014 pra você, é isso? É, amanhã eu tô, graças a Deus, tá tudo certo aí na minha luta. Eu tô na final do absoluto e, pô, pra mim já é uma grande vitória, no meio de tantas meninas duras que tem hoje em dia, tá na final aí. Maravilha, parabéns e sorte pra amanhã e muito sucesso em 2014 pra você. Obrigada. Thalita Nogueira pro BJJ Club Jiu Jitsu, muito além do tatame. Obrigada.